Ela Foi Chegando Ela Foi Chegando Ela Foi Chegando E por um instante um momento Eu achei que era pra sempre Feito um bobo maluco pirado Me tornei um adolescente Mas você não quis e desprezou O meu amor Ô garçom, traz aquela gelada E uma dose de uísque daquela que cura a paixão Olha eu bebendo de novo em altas madrugadas E o meu psicólogo de novo é o garçom Ô garçom, traz aquela gelada E uma dose de uísque daquela que cura a paixão Olha eu bebendo de novo em altas madrugadas E o meu psicólogo de novo é o garçom Ô garçom, traz aquela gelada E uma dose de uísque daquela que cura a paixão Olha eu bebendo de novo em altas madrugadas E o meu psicólogo de novo é o garçom Ô garçom, traz aquela gelada Olha eu bebendo de novo em altas madrugadas E o meu psicólogo de novo é o garçom Traz aquela gelada